E agora sim, Rosemar Astrene vai mostrar todos os detalhes da pintura. Trouxe belíssimas peças. Deixa eu dar um beijo nela aqui. Seja bem-vinda, Rosemar. Obrigada pelo convite. Olha! Não tenho nem como agradecer vocês. Que capricho das peças. É tudo pintura? Tem decoupagem no meio? Não, não. Só pintura. Inclusive, que é essa peça que eu vou ensinar hoje vocês fazerem, é só pintura à mão, pintura gestual. E é difícil para quem não tem tanta experiência da pintura, hein, Rosemar? Olha, eu acho que para quem tem força de vontade e aprender direitinho as técnicas com o passo a passo, tanto na TV como na revista, né? Eu acho que dá para fazer tranquilamente. Pincéis certo, uma tinta boa que dá uma boa cobertura. No caso é a Acrilex, que eu estou usando agora. Tá? E muito treino. Eu acho que para a pessoa que está desempregada, esse é um filão muito grande. Não sair gastando tanto dinheiro em material, né? Material certo, adequado, ajuda. Material certo, adequado, ajuda. E a pintura gestual, a gente imprime a nossa expressão, né? Ótimo. Vou chamar nosso câmera aí. Quero mostrar todos os detalhes. Não é todo dia que a Rosemar vem aqui. Desculpa que eu estava passando a frente do câmera aqui. É porque eu quero que mostre, eu quero que conseguir, né? Tentar mostrar para vocês os detalhes de como a Rosemar trabalha. Então... No MDF, sempre, Rosemar? É sempre no MDF, tá? Eu tenho algumas coisas assim, tipo, pá de cozinha, enlatados. Dá para perceber aqui, esses daqui são lata de aproveitável também. Moro de tomate, de milho. Eu gosto muito de reaproveitar o material também, tá? Então, eu vou ensinar a fazer hoje o porta-maquiagem. E é uma técnica bem diferente. Qualquer pessoa pode ter em casa isso. Basta ter um pedaço de papel. Pode ser o de seda, pode ser aquele da padaria, entendeu? Eu vou amassar ele bem para formar essa textura aqui. Tá? Eu vou amassar bastante. Vou passar uma camada bem generosa de cola. Eu estou fazendo tudo em plaquinha do tanque assim. Quando as alunas vão fazer aula lá comigo, eu sempre deixo elas fazerem em plaquinhas. Porque isso fica de material de mostragem para quando elas têm que atender alguma cliente. Ó, eu vou passar uma camada bem generosa, tá? Ó, uma camada bem espessa de cola. Por que que eu estou passando essa camada bem espessa? Porque como eu vou fazer algumas ranhuras, alguns nervinhos do papel, eu tenho que fazer com que ela entre nessas rusguinhas que eu vou fazer do papel, né? Então, a cola tem para aderir bastante, né? Então, já passei essa camada bem homogênea, bem reforçada. Agora, esse papel que eu amassei, eu vou desamarrotar ele, tá? Não faz mal se ele rasgar, a gente vai trabalhar ele apertando, ó. Então, eu quero que fique essas ranhuras, tá? Esses veios, né? Esses veios, é, para ficar bem saliente isso, né? Ó, então eu vou achatando para que ele forme bastante, tá? Aqui eu já trouxe uma bem encaminhada, no caso. Eu passei o betume, eu vou passar novamente aqui, ó. Se eu passar agora aqui em cima o betume, a cola não está totalmente seca, o que vai acontecer? Ele vai rasgar o papel, tá? Então, eu trouxe essa daqui, apesar dela já estar com betume, e aí eu posso também deixar alguns lugares mais claros e alguns lugares mais escuros. Então, eu vou pegar o betume com o pincel chato, aquele referência 484, que ele tem a cerda macia, tá? E eu vou passar, ó. Então, o que vai acontecer? Alguns lugares eu posso fazer com que ele fique mais escuro e alguns lugares mais claro. Até aqui deu para entender, né? Perfeito. E aí eu vou pegar o giz de cera, aquele giz de cera infantil, que as crianças brincam em casa, e vou passar só por cima, olha, das nervuras que eu criei com o papel. E isso vai fazer com que eu dê esse efeito bem diferente na minha peça. Deu para entender? Acho que sim, né? Ótimo, mostrou muito bem. Ó, aqui eu já trouxe um pronto. Já seca. Tá? Agora, aqui a outra parte do organizador de maquiagem, eu vou pegar essa plaquinha, eu já vim com ela passada o marfim por baixo, tá? E aí eu vou fazer somente as florzinhas. Então eu vou misturar o vermelho e o amarelo pele. Essas florzinhas, elas são muito engraçadinhas para vocês colocarem em caixas, fazer alguma coisa em quarto de criança. Então eu vou pegar aqui, ó, dupla carga no pincel, também aquele pincel 484, tá? Vou dar uma batidinha aqui para suavizar a cor da tinta. E essa daqui é uma florzinha muito linda, ó. Côncavo e convexo. Tá? Com o mesmo pincel, eu vou apertar e puxar, apertar e puxar e vou formar a florzinha. Vou fazer no outro também. Côncavo. Repare que o dedo acaba apoiando, né? E convexo. Ah, eu uso bastante o dedo para apoiar, para fazer o desenho, a pintura. Olha, e eu vou... Côncavo e convexo. E aí é só achatar o pincel. Achatou o pincel, fez a folhinha embaixo. Vou fazer as folhinhas com verde. O amarelo. E vocês vão perceber que eu estou usando também o betume junto. Só que aqui eu vou usar o pincel língua de gato. Carga lateral também, olha. Dupla carga, tá? E vou pegar um pouquinho do marrom. E aí vou soltar as pinceladas. Olha, eu vou soltar, achatar o pincel e soltar as pinceladas, tá? Achatar e soltar as pinceladas. Aí na sequência tem as outras técnicas da gaveta, né? Tudo eu trabalho com esse pincel aqui. Olha, eu vou fazer essa daqui que é quase... Eu uso o mesmo pincel. Só com o tom de amarelo e esse pele. Ó, eu vou achatar e vou fazer as margaridas, olha. Também. Tudo com esse pincel língua de gato. Você está vendo que eu não uso outro pincel. Vai sempre esse com língua de gato pra dar esses efeitos assim de pétala. A mesma coisa as folhas, tá? Eu vou pegar com o marrom. Ó, achatar e puxar. Achatar e puxar, tá? Pra formar as pétalas. Não sei se vai dar tempo de fazer essa outra aqui. Que capricho aqui da Astrine, né? A Rosana Astrine. Tá aparecendo o Facebook dela. Que lindas peças que ela trouxe aqui. Trabalhando sempre com os produtos da Acrilex. Vou passar o site da Acrilex também. Aproveitar aí as dicas que não é toda vez que ela vem aqui visitar o site da Acrilex pra conhecer um pouco mais. Você tá trabalhando com a acrílica fosca, né? Isso, a acrílica fosca e o betume. O betume eu achei diferente eu estar usando ele como tinta também. Compondo, né? As minhas florzinhas. Aqui, olha, eu vou usar com outro pincel redondo. Eu vou fazer linhas. Eu vou apertar pra engrossar o caule. E vou soltar os galhinhos. tudo pra fazer as minhas lavandas, tá? A lavanda é uma outra peça interessante que eu vou usar o azul safira. Esse azul safira da Acrilex tá muito lindo. Eu adorei essa... Desculpa. Azul bale. E o base Madre Pérola que ele também é um betume. Betume, né? Tá? Só que eu vou usar ele como cor porque ele dá um efeito tão bonito com esse mesmo pincel que eu filetei. Eu vou só fazer pontinhos batidinhas, tá? Pra formar a minha lavanda. Tá vendo que não é difícil essa pintura gestual. É só treino e o pincel. Agora eu vou ensinar uma coisa bem diferente. Quando a gente era criança que a gente brincava isso em escola vocês lembram das goivas, né? Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a goiva e vou fazer sucos nessa minha peça interferindo mesmo no desenho, tá? Eu posso escolher a goiva mais fininha pra fazer um suco menor, tá? E aí por que que eu tô fazendo isso? Eu quis fazer imitando o estilo de um barroco moderno. Então eu vou fazer olha, eu tirei as lascas do MDF. Posso alguns lugares fazer mais e outros menos. Isso em todas as plaquinhas em todas as técnicas. Depois eu venho com o pincel 484 ele é o chato vou pegar o betume vou aguar ele um pouquinho tá? E vou passar em cima onde eu tirei os sucos ele vai ficar mais escuro. Ele demarca mais, né? Ele demarca mais, isso. Tá? Vou colocar esse aqui vou fazer o outro no claro olha, pra vocês verem. Que capricho aqui da Rosemar olha, ficou muito bonito, hein Rosemar? Ficou bom, né? Eu queria mais uma vez passar o Facebook da Rosemar o telefone dela ela trouxe as apostilas ali e também algumas sugestões de pintura country as trilhas vocês estão vendo aí o Facebook dela e o telefone ela que tem uma loja aqui em São Paulo na região da Casa Verde famosa todo mundo fala da Rosemar as trilhas olha no branco viu, Márcio? Conseguiu mostrar no branco? Olha, no branco dá uma diferença, né? Olha, que bacana que lindo que fica no branco fica um efeito diferente, né? Exclusivo e passar também o site da Clex que é o aclex.com.br nosso programa foi corrido hoje é porque a gente tenta mostrar o máximo de coisas nem sempre a gente consegue mostrar mas a gente tenta mostrar sempre a maior parte das peças aqui que os professores trazem eu preciso só lembrar o pessoal que nessa sexta-feira eu estarei lá na Center Pano de...